Teve dias que meu filho acordava querendo tomar café e não tinha o fome para ele comer. Então eu fiquei muito aflita, com medo de eu chegar um dia e não ter um arroz, um feijão para eles comerem. E eles acabaram passando fome. Às vezes minha bebê fica doente, porque ela nasceu com probleminha de saúde respiratória. Se eu mal tenho para comprar o pão e o leite das crianças, como que eu vou ter para comprar um remédio de R$ 80? Se não tivesse o Bolsa Família, realmente eu não sei qual ia ser a situação. Mas com certeza ia ser uma situação de desespero, porque eu não tinha de onde tirar. O Bolsa Família é um programa que representa comida na mesa das pessoas. Tendo, as pessoas comem. Não tendo, as pessoas vão literalmente passar fome. E só quem tiver uma pedra no lugar do coração, pode imaginar a gente deixar uma população frágil, machucada pela miséria como a nossa, sem pelo menos as três refeições diárias para os seus filhos e para a família como um todo. Eu vou continuar, melhorar e aumentar o Bolsa Família. Eu vou continuar, melhorar e aumentar o Bolsa Família. Eu vou continuar, melhorar e aumentar o Bolsa Família. Eu vou continuar, melhorar e aumentar o Bolsa Família. Eu vou continuar, melhorar e aumentar o Bolsa Família. Obrigado.